Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, as medidas de emergência na resposta à crise pandémica e às suas consequências no domínio da habitação e do arrendamento em particular, não são de emergência apenas agora, são uma emergência desde março. Aliás, isto é verdade para as situações dramáticas que se colocaram na habitação, mas também para as situações dramáticas para milhares e milhares de micro, pequenas e médias empresas, do comércio, dos serviços, da restauração, que durante meses ficaram confrontadas com situações de maior gravidade do ponto de vista da atividade económica e que tiveram na mesma situação a obrigatoriedade de cumprir os seus compromissos do ponto de vista do arrendamento e dos seus pagamentos. Chamamos a atenção desde o início desta crise e vínhamos alertando para a necessidade urgente de uma resposta rápida e efetiva que salvaguardasse a situação destas famílias, destas empresas, destes trabalhadores. Uma situação e uma resposta que não ficasse reduzida, que não ficasse reduzida à possibilidade de adiar pagamentos, acumular dívida, deixar para depois os problemas a avolumar-se. Era preciso apoiar diretamente o pagamento de rendas, fazê-las reduzir na justa proporção dos rendimentos perdidos nesta situação excepcionalmente grave. Naturalmente que a compensação aos senhorios foi sempre uma questão presente nas propostas do PCP desde o início. A compensação justa e adequada que não subsidiasse rendas especulativas, mas que não deixasse os senhorios sem qualquer compensação. Esta questão sempre fez parte da proposta do PCP e sempre foi ignorada por aqueles que achumbaram ao longo dos meses. Alertámos em Abril o Governo. O pior não estava certamente ultrapassado. Era preciso agir e agir rapidamente. À medida que o tempo foi passando, os problemas tornaram-se mais graves. Aquilo que hoje está a acontecer é a demonstração de que estas respostas vêm tarde e podiam ter sido tomadas oportunamente na altura certa. Neste momento em que a resposta do Governo, a proposta do Governo, é circunscrita no essencial às rendas não habitacionais e ao apoio a esse pagamento e que coloca em cima da mesa a questão da prorrogação do prazo até o fim do primeiro semestre de 2021 quanto às medidas de proteção dos arrendatários nas circunstâncias em que estão atualmente em vigor e que nós apoiámos e propusemos e que estão em vigor porque o PCP também tomou medidas e propostas nesse sentido, a questão que nós colocamos e a questão de fundo é não apenas clarificar a situação daquilo que está em vigor em relação aos centros comerciais, clarificar a situação no que diz respeito às dívidas vencidas e não pagas desde o início da crise pandémica e do estado de emergência, a pagar em 2021 eventualmente, a situação tem que ser clarificada, mas também tem que haver uma resposta concreta que não significa apenas o acumular de dívida, não só para as rendas não habitacionais, mas também para a questão da habitação. E, finalmente, uma questão que deixamos com um sublinhado muito importante também, é a necessidade concreta de que esta medida cautelar de proteção e salvaguarda às famílias, às pequenas empresas, aos arrendatários que estão neste momento perante a iminência de poderem ter que sair porque o contrato termina, porque o senhorio decide revogar o contrato ou não lhe dar continuidade, essa situação, senhores deputados e senhores membros do Governo, não devia ficar salvaguardada até o fim do primeiro semestre, devia ser assegurada durante o ano de 2021, é essa a proposta do PCP e é esse o sentido que deve ser também resultante do debate e da decisão da Assembleia da República. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.